O meu coração Bati ligeiramente apertado Ligeiramente machucado Caiu tão fundo nessa emoção Primeira vez Que o amor bateu de frente comigo Antes era só uma amiga E agora mudou tudo de vez Será que você sente Tudo que eu sinto por você Será que é amor Tá tão difícil esconder Olha o que o amor te faz Te deixar sem saber como agir Quando ele te pegar Não tem pra onde você fugir Olha o que o amor me faz Fiquei tão bom Fiquei assim Nada será capaz De apagar esse amor em mim Meu coração Bati ligeiramente apertado Ligeiramente machucado No fundo nessa emoção Primeira vez O amor bateu de frente comigo Antes era só uma amiga E agora mudou tudo de vez Será que você sente Tudo que eu sinto por você Será que é amor Será que é amor Tá tão difícil esconder Olha o que o amor te faz Te deixar sem saber como agir Quando ele te pegar Não tem pra onde você fugir Não, não, não Olha o que o amor me faz Fiquei tão bobo, fiquei assim Mas será capaz de apagar esse amor? Olha o que o amor te faz Me deixa só saber como é Sem saber como é que não tem medo de pegar Não tem pra onde você fugir, não, não Olha o que o amor te faz Fiquei tão bobo, fiquei assim Nada será capaz de apagar esse amor